Parlamentares participam de inauguração da Rádio Alerje. Reproduções de obras de Dica Valcante vão fazer parte da exposição permanente da Assembleia. E plenário aprova a criação da lei orgânica da Polícia Penal do Estado. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação da Alerje discutiu nesta quinta-feira detalhes da Semana de Ação Mundial, iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países com o objetivo de informar a população sobre o direito à educação e que já mobilizou desde 2013 mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo. A Semana de Ação Mundial é a maior atividade de mobilização pela educação no mundo. No Brasil, ela acontece entre os dias 20 e 27 de junho e está dedicada de 2015 a 2024 ao monitoramento da implementação do Plano Nacional de Educação. Representante do Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Tereza Avance, explicou o tema deste ano, que foca o compromisso dos candidatos da próxima eleição pela educação. Nós escrevemos uma carta a muitas mãos, os movimentos do Rio de Janeiro. fizemos também uma carta nacional, onde nós estamos apresentando uma pauta para todos os pré-candidatos, os candidatos em todos os níveis, para que eles tenham esta pauta como uma prioridade em sua atuação no próximo mandato, se forem eleitos. Então, com isso, a gente quer garantir o compromisso desses candidatos com a educação no Estado e no Brasil e, principalmente, que a gente, enquanto população, enquanto sociedade organizada, possa também ter isto como uma cobrança para as atuações futuras. O deputado Flávio Serafini ressaltou a importância da sociedade cobrar dos candidatos o compromisso com a educação e citou a necessidade da regulamentação do Plano Estadual de Educação. A Semana de Ação Mundial coroa essa mobilização que a campanha faz. Esse ano, como é um ano eleitoral, eles estão cobrando um compromisso com o investimento em educação, com o fortalecimento da escola pública e a gente aqui na Comissão de Educação faz questão de fortalecer esse movimento para que em todos os partidos, todos os atores, haja uma agenda convergente de defesa da educação. A gente tem um plano nacional de educação e a gente já deveria ter o nosso plano estadual de educação. Demorou muito para chegar aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei, a mensagem do governo com o projeto de lei que vai dar origem ao Plano Estadual de Educação que foi discutido no Congresso Estadual de Educação e agora a gente está planejando seis audiências públicas para promover debates democráticos e aprovar esse plano que consolide um planejamento para a nossa educação no Estado do Rio de Janeiro que garanta de fato que toda a população possa ter acesso a uma educação de qualidade. Nesta quinta-feira, os 77 parlamentares juvenis se dividiram em três comissões para analisarem e escolherem as melhores propostas que serão levadas ao plenário da Alerje. Ao todo, oito projetos foram selecionados. Desses, apenas três serão escolhidos e podem ser transformados em projetos de lei. Entre as propostas selecionadas estão a da parlamentar juvenil Jasmim Valéria dos Santos, do município de Nova Iguaçu que tem o objetivo de facilitar a gratuidade no transporte público para os estudantes da rede pública de ensino permitindo que o benefício seja concedido também com a apresentação de comprovante de matrícula. Nos transportes públicos existe o Rio Cardo Escolar porém, muitas vezes esse Rio Cardo Escolar sofre diversos problemas. Às vezes acontece o erro do dia da inválido sendo que o problema é no sistema e acaba que o aluno vai pagando por esse erro e tem a evasão escolar. Muitos alunos desistem de ir para as suas escolas por conta desse problema. Outra proposta aprovada tem o objetivo de acabar com as diversas formas de preconceito como racial, religioso e sexual tornando obrigatório em todas as escolas que sejam celebradas e amplamente discutidas todas essas lutas sociais. Eu acho de extrema importância pois isso vai mostrar os projetos, as lutas e a importância desses projetos porque eu vivo numa escola onde eu sei como eu vivo com o ensino fundamental e eu sei que essas crianças ainda prolongam o preconceito a gente tem que quebrar esse preconceito e eu conto com você com essa ajuda. Diversas propostas sobre a saúde mental de alunos, professores e servidores da educação foram apresentadas. Outra pauta bastante comum foi a da inclusão social como a que determina que seja obrigatória a identificação em braile dos preços nas gôngolas dos supermercados e a que obriga escolas da rede pública a promoverem no mês de setembro uma feira de conscientização voltada à inclusão da comunidade surda. Eu realmente espero que as pessoas aflorem esse senso de acessibilidade e venham dar um parecer favorável para o meu projeto. Madrinha desta edição do Parlamento Juvenil na Lerge, a deputada Dani Monteiro falou sobre a importância de ouvir as demandas apresentadas por esses jovens. Para parlamentar, é importante que eles possam criar senso de argumentação e verem que existem diversas questões que implicam na aprovação de projetos de lei. Se a gente ouve, por exemplo, que da juventude o tema da saúde mental é um dos temas que mais preocupa, para nós é necessário entender que a saúde mental é um debate essencialmente da modernização das últimas décadas, de um processo de globalização. Tudo isso são elementos e para nós produzirmos política pública que seja diretamente protocolar o projeto de um jovem ou até mesmo refletir a partir dos temas centrais, eu acho que é fundamental para a produção de política pública que de fato traga impacto social. Cópias de obras do famoso pintor modernista Dica Valcante passam a integrar a exposição permanente da Alerje. O espaço também foi inaugurado pelos parlamentares nesta quinta-feira. As cores do Brasil, que caracterizam as obras de Dica Valcante, passam a colorir os corredores da Alerje. São reproduções de quadros do antigo acervo da época em que a atual sede da Alerje era prédio do Banerjão. Brasil em quatro fases é formado por quatro painéis e representam diferentes períodos do país. Dica Valcante tem um papel representativo na arte brasileira, na transformação do que é realmente moderno, de trazer os aspectos em que o Rio tem primazia em representação do cotidiano, do popular. Essas duas obras foram encomendadas pelo então Banerj. Uma delas representa esse cotidiano da ilha de Paquetá, que é o Gente da Ilha, e a outra vem representar o Brasil nos seus mais variados aspectos, desde quem estavam aqui, a partir do descobrimento, até o período da industrialização no século XX. A outra obra que compõe o espaço é Gente da Ilha, feita em 1963. Os parlamentares lembraram que a homenagem à Dica Valcante vem em um momento em que se comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna. Foi um marco onde divide aquilo que é cultura produzida no modelo francês. A nossa cultura era muito europeizada, francesada. Então, a Semana de Arte Moderna é um marco. As homenagens que nós estamos fazendo à Dica Valcante, eu acho que, de certa forma, a gente está até começando a fazer um pagamento daquilo que este país deve. Apesar de ter sido um movimento de ruptura em 1922, mas ainda tinha, digamos, o ranço do elitismo. Para homenagear o artista, os deputados aprovaram o projeto de resolução que concede à Dica Valcante a medalha Tiradentes Pós-Mortem, a maior honraria oferecida pela Casa. E esta semana, o Serviço Móvel de Atendimento da Comissão de Defesa do Consumidor vai estar em Alcântara, no município de São Gonçalo. A van da Codecom vai ficar estacionada na rua Iolanda Saad Abusaide na sexta de 9 da manhã às 5 da tarde e no sábado de 9 da manhã às 3 da tarde. E o plenário aprovou o projeto que cria a lei orgânica da Polícia Penal do Estado. A legislação, que vai reger a categoria, também altera a denominação dos profissionais de agentes penitenciários para policiais penais. Acompanhe como foram as votações desta quinta com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quinta-feira, o plenário analisou a proposta que determina que veículos com sistema de gás natural fiquem dispensados da vistoria do DETRAN em casos de transferência de propriedade, emissão de segunda via de documento, alteração das características do veículo para GNV e mudança da cor do automóvel. O pagamento de taxas continua sendo obrigatório. O projeto dos deputados Brasão e Dr. Serginho recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Fóruns, delegacias da Polícia Civil, unidades da Polícia Militar e estabelecimentos prisionais podem ser obrigados a oferecer pelo menos seis vagas de carros para advogados que estejam no exercício das funções. As vagas devem ser demarcadas no piso ou por placas. O projeto da deputada Alana Passos foi aprovado e segue para análise do governador. O representante da Ordem dos Advogados esteve aqui, agradeceu muito pelo projeto, eles se sentiram muito representados porque acompanhar quem conhece a vida de um advogado, trabalha o dia inteiro, várias causas, vai para um lado, vai para o outro, é fórum, é delegacia, você imagina que além da quantidade de taxas e contribuições que eles têm que arcar para dar entrada em algum processo, também arcar com esse pagamento de vagas. Então assim, a gente está tentando de alguma maneira amenizar e ajudar na condução do trabalho deles. A proposta dos deputados Gustavo Tutuca e Valdeque Carneiro cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no Estado do Rio. O texto simplifica procedimentos para a gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação com a criação de um escritório de apoio para executar funções administrativas. Os parlamentares trazem para a legislação conceitos como capital intelectual, bônus e polo tecnológico. A matéria aprovada segue agora para a sanção do governador. Esse projeto conseguiu disciplinar um sistema potencializando a relação sinérgica entre universidades, governo, instituto de pesquisa, entidades científicas, enfim, o mundo empresarial que investe em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem uma série de regramentos que o projeto estabelece para organizar esse sistema, fixar uma política, digamos, pública, decidida, encolegiado, criando um conselho estadual de ciência, tecnologia e inovação, disciplinando formas de apoiar a ciência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação fora do eixo da capital, fora do eixo da região metropolitana, de modo a potencializar também a ciência no interior do estado e outras regiões do estado. Então, tem um conjunto de dispositivos que dão um caráter sistêmico, sinérgico, enfim, organizado, descentralizado para que o Rio de Janeiro como um todo possa se beneficiar dessa vantagem e dessa riqueza. Já o deputado Alexandre Kinnoploch apresentou proposta para ampliar a obrigatoriedade dos equipamentos de segurança na prática do kart indor no estado do Rio. Segundo o projeto, os praticantes do esporte devem usar capacete, balaclava, luvas e macacão com protetor de costelas. O texto foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto é de 2019 e acontece depois do acidente da menina Stephanie que teve o couro cabeludo totalmente dilacerado por um kart. Então, lá naquele momento nós fizemos um projeto para ter alguns mecanismos de proteção nos karts indóis daqui do estado do Rio de Janeiro para que a gente evite acidentes como esse. Passaram três anos, eu sei que um pouco tarde, mas antes tarde que mais tarde ainda. Também aprovada a criação do diploma Russell Philip Shedd. A premiação será entregue a personalidades e instituições religiosas que contribuam para o crescimento, divulgação e promoção da religião evangélica no estado. Russell Philip Shedd foi missionário e teólogo boliviano que viveu nos Estados Unidos e no Brasil. Pode ser criado no estado um programa de desenvolvimento da produção artesanal e orgânica. O objetivo é incentivar o processo artesanal para garantir a geração de empregos e fortalecer tradições culturais. O programa vai identificar artesãos e produtores, apoiar a comercialização em eventos e propor incentivos fiscais. A proposta da deputada Marta Rocha cria ainda o selo Cervejeiro Fluminense. Esse selo será entregue aos produtores que respeitem valores históricos e culturais, participem de programas de capacitação profissional, adotem práticas sustentáveis e promovam visitação pública à unidade de produção. O texto recebeu sete emendas e retornou às comissões. Já a deputada Tia Ju pede a criação de centros de referência da juventude no estado. Esses centros vão realizar atendimentos para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral com a oferta de cursos de qualificação profissional e atividades esportivas e culturais. A proposta recebeu cinco emendas e vai para a análise das comissões. A ideia do centro de referência é trazer parâmetros para um espaço público onde tenha tudo que venha atender, todas as políticas que venham atender as necessidades do pleno desenvolvimento da nossa juventude, do amparo dessa juventude, como por exemplo, esporte, curso de capacitação, pré-vestibular social, encaminhamentos para serviços sócios assistenciais. Então seria parametrizar todos os serviços em um só lugar que venha dar todo o apoio e amparo à nossa juventude. A deputada enfermeira Rejane quer alterar a lei que obriga a realização de partidas de futebol feminino antes das semifinais e finais do campeonato estadual. A parlamentar afirma que a legislação não vem sendo cumprida e determina nesse projeto que sejam realizadas pelo menos cinco partidas anuais. O texto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma discussão. Essa lei era difícil de ser cumprida porque os jogadores homens reclamavam que o gramado ficava pisoteado nos jogos, nos finais dos jogos, que era o fechamento do campeonato. Então nós escutando o pessoal do fomento ao futebol feminino que pediram então para fazer essa modificação na lei. Eles então não queriam que fosse no último jogo. Eles queriam então que eles pudessem ter cinco jogos no Maracanã independente do dia durante o ano. Então são cinco no ano. Para o futebol feminino é muito melhor do que jogar no último dia do campeonato. Na primeira sessão extraordinária os deputados aprovaram a redação final do projeto que cria a lei de diretrizes orçamentárias para 2023. A proposta prevê receita líquida de pouco mais de 93 bilhões de reais e despesas no mesmo valor ou seja um orçamento sem déficit para o próximo ano. Em relação às despesas para 2023 estão previstos 59 bilhões de gasto com pessoal e encargos sociais em torno de 3 bilhões para juros e encargos de dívidas. O Estado também espera contar com mais de 4 bilhões para investimentos. Entre as prioridades estão a ampliação da Via Light na Baixada Fluminense e a construção de unidades habitacionais. No texto final os parlamentares incluíram alterações no repasse de duodécimos para as universidades estaduais além da construção do Metro Leve na Baixada Fluminense. O projeto segue agora para análise do governador. Também discutida a proposta do presidente da LERJ deputado André Siciliano que altera a lei que transfere cargos da estrutura da Secretaria Estadual de Educação para a FAETEC. O parlamentar quer garantir que os servidores da extinta FAEP a Fundação de Apoio à Escola Pública possam optar pela transferência para a FAETEC. Esses profissionais ficaram com salários e benefícios defasados em relação aos que conseguiram a transferência. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Aprovada a proposta de emenda constitucional que inclui as disciplinas de educação e engenharia de trânsito no rol de atividades e atribuições dos órgãos e entidades executivas de trânsito. O objetivo é prevenir acidentes e punir infratores. O texto da deputada Franciane Mota foi aprovado e retorna a pauta para a segunda votação. Na segunda extraordinária os parlamentares votaram o projeto de lei complementar que cria a lei orgânica da Polícia Penal do Estado. A proposta estabelece garantias, direitos e deveres destes servidores além de organizar a estrutura institucional. Com a norma os atuais inspetores de segurança e administração penitenciária ativos e inativos passam a ser policiais penais e caberá a eles exercer a segurança custódia vigilância e policiamento ostensivo em todas as coordenações e unidades prisionais que compõem o sistema penal do Estado. O projeto aprovado segue agora para a sanção do governador. É uma lei que cria prerrogativas que fortalece a carreira da segurança jurídica fundamental aguardada pelo policial penal com alguns avanços importantes como por exemplo reconhecimento de prerrogativas delimitação da atividade do policial penal reconhecendo como polícia penal enfim é um marco para a carreira e uma lei fundamentalmente aprovada aqui pela Assembleia Legislativa pela unanimidade um exercício para a gente conseguir retirar as emendas adequar o texto tecnicamente porque tem assuntos que são tratados por PEC tem assuntos que são tratados por lei ordinária subsequente Também foi aprovado o projeto dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt que altera a lei que criou o Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Rio O projeto autoriza a utilização do superávit do fundo para transferências aos municípios Esses recursos podem ser utilizados em saúde educação segurança pública entre outras áreas Empresas instaladas nos municípios de Areal Comendador Levigas Parian Paraíba do Sul Sapucaia Valença Rio das Flores e Vassouras podem ter redução na alíquota de ICMS O benefício fiscal abrange operações de saída de produtos lácteos e de alimentos para consumo humano produzidos em estabelecimentos localizados nessas cidades A proposta do deputado André Correia foi aprovada e segue para análise do governador Na quinta sessão extraordinária foi aprovada a mensagem do governo que aumenta a jornada de trabalho do professor docente 1 de 16 para 18 horas Os profissionais devem ter a remuneração proporcional à nova jornada O objetivo é garantir um terço da carga horária dos professores para o planejamento de aulas O projeto segue para a sanção do governador No estado do Rio de Janeiro esse um terço de planejamento não vinha sendo respeitado porque a gente tem uma carga horária dos professores de 16 horas Eles trabalham 12 horas em sala de aula e só tinham 4 horas de planejamento ou seja 25% Agora com 18 horas de cargo horário o professor vai poder destinar 6 ao planejamento cumprindo a lei do um terço Essa ampliação da carga horária vai na verdade se refletir no aumento da remuneração do professor para que ele tenha esse direito de um terço respeitado e vai se refletir na melhoria da qualidade da educação pública porque o professor pode se planejar melhor prepara melhor uma aula e com isso fortalece a escola pública E os deputados André Siciliano e Coronel Salema pedem a inclusão de músicos no quadro de praças especialistas em música da Polícia Militar A proposta estabelece o serviço militar temporário de músicos O texto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador Deputados inauguraram nesta quinta-feira a Rádio Alerje uma parceria da casa com a Rádio Senado de Brasília A nova emissora do estado do Rio poderá ser sintonizada no canal 105.9 e em breve terá transmissão pela internet Mais um canal de comunicação do parlamento fluminense com a população Esse é o objetivo da Rádio Alerje que conta com uma estrutura profissional preparada para oferecer aos ouvintes muita música notícia e tudo o que acontece na Alerje Esta é uma casa de representação popular e a representação se realiza ela acontece quanto mais representados e representantes estiverem conectados Portanto a rádio a radiofonia é mais um instrumento para que o poder legislativo fluminense para que a Alerje esteja em contato em sintonia com a população ouvindo demandas ouvindo críticas transmitindo notícias comunicando informações O presidente da Alerje deputado André Ciciliano deu uma entrevista exclusiva para abrir oficialmente a programação Ele fez um balanço e citou desafios da sua gestão à frente da casa e ainda ressaltou a importância da Assembleia Legislativa do Rio ter mais um veículo de informação como o rádio Eu estou aqui recordando o ano de 99 e 2000 quando eu fui designado pela mesa diretora eu era terceiro vice-presidente para fazer o estudo da TV Alerje e fiz fui a Brasília fui na TV Senado TV Câmara a gente pegou a experiência para que a gente pudesse implantar a TV Alerje e agora eu tenho a felicidade de inaugurar a rádio rádio essa constituída no período do novo prédio a obrigação nossa é prestar conta ao povo que nos trouxe aqui e nada melhor do que via rádio via a internet via TV Alerje então hoje um passo importante para a democratização dos trabalhos do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro A nova emissora tem direção-geral de Luciano Silva também diretor da TV Alerje e uma equipe experiente nesse meio de comunicação e se você ficou curioso para saber o que poderá escutar na Rádio Alerje o coordenador artístico Fernando Ribeiro o Cabeção explica tudinho A Rádio Alerje é uma parceria com a Rádio Cenário então nós temos do Rio de nove da manhã a uma da tarde de nove ao meio dia a gente trabalha com o Manhã do Rio o Manhã do Rio é só música popular brasileira e várias programações da Alerje plenária programetes com leis que você precisa conhecer ao meio dia segundas e quartas tem Rafael de França e o Conexão Alerje terças e quintas tem um locutor que é muito bonito que sou eu no caso junto com o André Ricardo fazendo o debate Alerje nos fins de semana nós temos o Samba de Raiz temos o Faixa Especial que é um especial com duas horas de seu artista preferido e claro tudo isso com muitas notícias e muita música popular brasileira vale a pena 105,9 ela vai dar a transparência e dar a voz a gente consegue colocar uma uma rádio legislativa com uma cara de rádio popular tocando Roberto Carlos tocando samba tocando tudo que a gente consegue atrair como é que a gente vai colocar a população para ter interesse de ver então a programação os profissionais que hoje estão na casa Fernando Ribeiro Fernando Oliveira Ludmilla são pessoas que são do meio da rádio então eles conhecem e a gente fez uma programação bacana o Jornal da Alerje fica por aqui você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Alerje o canal do povo uma boa noite para você e até amanhã Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto